E o Monjaro, que é o nome comercial da Tirzepatida, finalmente foi aprovado aqui no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E deve ser vendido em breve, deve chegar às farmácias. E é sobre o Monjaro que eu vou falar aqui nesse vídeo pra você, inclusive nem estava planejado. Eu tô até com a barba grande, hoje é segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Aprovado o Monjaro pela Anvisa. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E hoje é um dia histórico na medicina brasileira. Porque finalmente foi aprovada a comercialização da Tirzepatida, que é o nome da medicação que está presente no Monjaro. O Monjaro é uma medicação americana do laboratório Elilili e vem para concorrer com o Ozempic, que é a semaglutida, no tratamento do diabetes. E também o Igovic, que também é a semaglutida para a obesidade. No caso do Monjaro, foi aprovado aqui no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2. Ainda não foi aprovada para a obesidade, mas existem já muitas evidências robustas de que o Monjaro emagrece. Assim como o Ozempic, que a gente utilizou no início de forma off-label, como se fala, porque não estava presente na bula. Mas era uma medicação que já tinha, desde 2021, evidências científicas para o tratamento da obesidade. E que agora já está aprovada para o tratamento da obesidade no Brasil. No caso, a semaglutida, que é o Igovic. No caso do Monjaro, é uma medicação que já é vendida nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e que agora finalmente vai ser vendida no Brasil. Existe um trâmite ainda a ser realizado, vai passar por uma câmara técnica para definir o preço da medicação. Isso porque é uma medicação cara e é extremamente necessária para o tratamento da obesidade. É uma medicação que apresenta resultados de emagrecimento semelhantes aos resultados da cirurgia bariátrica. Então é do interesse do povo brasileiro que essa medicação esteja disponível no Brasil e também por um preço que a maior parte das pessoas obesas consigam pagar. A gente tem que lembrar que, apesar de ser uma medicação cara, ela pode promover uma grande economia para a sociedade brasileira, inclusive. Porque se você trata obeso e ele deixa de ser obeso, o custo que ele vai ter para o sistema de saúde passa a ser bem menor. Porque ele vai ficar doente muito menos do que ficaria se mantivesse a obesidade. Além disso, ele vai ter um tempo produtivo maior. Uma pessoa que vai conseguir trabalhar mais durante mais tempo. Isso é muito bom para a sociedade brasileira como um todo. E se a gente pensa na comparação entre a medicação e o tratamento cirúrgico da obesidade, que é a cirurgia bariátrica, o custo realmente da medicação acaba sendo atrativo. E o benefício é equivalente. Existem estudos já mostrando que o monjaro consegue emagrecer, antes era até 21% do peso corporal, mas já tem novos estudos mostrando que ele pode emagrecer até um pouco mais do que isso, chegando até 26%. E isso é fantástico. Então, é um grande dia na medicina brasileira, na saúde brasileira, a gente ter a possibilidade de utilizar essa medicação para os pacientes diabéticos. E extrapolando um pouco a indicação, a possibilidade de usar para pacientes obesos já é uma possibilidade real, porque existem estudos robustos indicando a possibilidade de a gente utilizar para obesos. E isso é uma grande vitória para a medicina e para a saúde do povo brasileiro. Cabe lembrar que é uma medicação para uso exclusivo com indicação e acompanhamento de um médico. É uma medicação que, apesar de ser muito segura, ela é uma medicação nova ainda. Então, a gente tem que ter bastante cuidado no uso dessa medicação, muito critério. Algumas pessoas aqui no Brasil já estão utilizando. Eles vão para os Estados Unidos, compram a medicação e voltam com a medicação na bagagem e utilizam aqui no Brasil. Isso é bom, mas acaba sendo acessível só a pessoas que têm muito dinheiro, que têm muita condição financeira para pagar uma viagem para comprar a medicação. Inclusive, compram em dólar nos Estados Unidos e lá é bem mais caro do que provavelmente vai ser aqui no Brasil. Então, à medida que for aprovada e passar por todos esses trâmites burocráticos que ainda restam, é uma medicação que vai ficar disponível para a maioria dos obesos brasileiros. Eu falo assim porque os obesos brasileiros, as pessoas que têm obesidade no Brasil, têm uma tendência de fazer grandes investimentos para combater o seu problema. São pessoas muito batalhadoras e eu tenho certeza que muitos deles vão poder se beneficiar dessa nova medicação. Uma grande vitória e em breve estará aí, se Deus quiser, a venda nas farmácias. Para quem não sabe, a tirzepatida, que é o nome da medicação que está presente no monjaro, é um análogo JIP e GLP-1. GLP-1 é semelhante ao Ozenpik, mas com também a função JIP, que é uma outra incretina, um outro hormônio produzido pelo intestino. Tem vários vídeos aqui já sobre o monjaro aqui no meu canal do YouTube, para quem quiser saber mais. Mas é como se ela tivesse um efeito duplo e esse efeito duplo faz com que o monjaro tenha um poder maior de emagrecimento e também de controle do diabetes tipo 2, inclusive levando os pacientes a um controle semelhante ao das pessoas que não têm diabetes. Isso é fantástico. Isso vai contribuir muito para o aumento da longevidade das pessoas que têm diabetes tipo 2, que são uma grande quantidade da população e também das pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite agora que vão falar bastante sobre o monjaro aqui no Brasil. Comece a ter uma playlist nova aqui sobre o monjaro aqui no meu canal do YouTube. Vai assistindo aos vídeos e você vai gostar bastante. E se você precisa emagrecer, lembre, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa. É muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizar as medicações, que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital, tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso, que se chama Emagreça 10 Kg ou Mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os quatro passos para você emagrecer. Nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento, para você entender qual é o seu perfil de comportamento, e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos, e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter, para utilizar para o resto da sua vida, tanto para você emagrecer, como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas, e que você também adquira o curso, porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma, e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.